Os médicos responsáveis por investigar a morte de Pablo Neruda asseguraram nesta sexta-feira que o poeta e prêmio Nobel chileno realmente foi vítima de um câncer de próstata e não de envenenamento. Onze especialistas de diferentes nacionalidades liderados pelo espanhol Francisco Ezeberria da Universidade de Múrcia e por Ruth Winnicott da Universidade da Carolina do Norte analisaram os restos mortais dos escritores humados em abril deste ano. Não encontramos uma prova formal que poderia determinar causas não naturais na morte de Pablo Neruda. Segundo os peritos, várias técnicas confirmaram sinais de metástase no esqueleto de Neruda. Jamário Carosa, juiz que ordenou a investigação, indicou que pode pedir novos testes porque entendeu que esses resultados não concluíram o caso. Militante comunista, Neruda morreu em 23 de setembro de 1973, 12 dias após a instalação da ditadura de Augusto Pinochet. Na época, o poeta foi internado na Clínica Santa Maria de Santiago para tratar o câncer de próstata avançado. Mas um amigo e ex-motorista dele disse que horas antes de morrer, o escritor teve uma substância misteriosa injetada no peito. Além do relato, outros episódios levantaram as suspeitas de envenenamento. O ex-presidente chileno, Eduardo Frei Montalva, foi vítima de uma introdução gradual de substâncias tóxicas de acordo com a justiça depois de nove anos no mesmo hospital onde Neruda morreu. A família do poeta declarou que vai continuar a lutar para que todas as questões sejam esclarecidas. naайте. Legenda Adriana Zanotto Obrigada.